A Escola Naval é a instituição de ensino superior da Marinha do Brasil, sendo a mais antiga do país, fundada em 1782 em Portugal. Em 1808, a academia desembarcou no Brasil junto com a Família Real e foi instalada em diversos locais do Rio de Janeiro até 1938, ano em que a ilha de Villaguignon recebeu edificações específicas para abrigar a escola, que forma oficiais para os postos iniciais das carreiras dos corpos da Armada, Fuseleiros Navais e Intendentes da Marinha. O capitão Rodrigo Dias cita as áreas de desenvolvimento que os aspirantes passam diariamente na Escola Naval. A área da formação acadêmica, a área da formação militar naval, a área da formação físico-militar, a área da formação marinheira e a área da formação sociocultural. A professora Cláudia Quevedo ministra aulas de eletromagnetismo há 30 anos na Escola Naval. Para ela, é uma alegria ver o crescimento profissional dos alunos. É muito bom estar com eles e ver o tempo passar, ver eles retornarem eventualmente em postos de comando, estando mais antigos e é uma alegria a gente ver que a gente pegou esse aluno como aspirante aqui na Escola Naval e ele retornar em postos de comando para a escola. É muito bom. O Rafael é o aspirante mais antigo da turma de 2018. Ele é do Corpo da Armada e curso habilitação em eletrônica. Para ele, estar na Escola Naval e servir a Marinha do Brasil foi a melhor decisão que já tomou na vida. Acredito que a Marinha do Brasil é uma excelente casa para todos aqueles que venham a ela, que ela vai acolher todos da melhor forma possível. Homens e mulheres podem ingressar na Escola Naval e uma das opções é o concurso público. Para participar da seleção, é necessário ser brasileiro nato ou naturalizado, não ser casado e não ter filhos, ter entre 18 e 22 anos, ensino médio completo ou estar em fase de conclusão e estar em dia com as obrigações civis e militares. Para mais informações sobre a mais antiga instituição de ensino superior do país e como é a seleção de ingresso, basta acessar a página da Escola Naval na internet www.marinha.mil.br.em www.marinha.mil.br.em